E aí, este MC4 junto da Big Marabras, melhor ninguém, só está ali Esse é o que diz um genúcio, admira a maniocopia, filha da puta Sei que parece meio que uma lutora, eu tô sumindo cachorro de rua Nessa época eu ainda era verde, hoje que eu tô ficando madura Você falava que eu era maluco, depois vinha pedindo desculpa Tô sentando no amigo dele que me chupa tanto e não é mexido Porque me chupa tanto e não é mexido, eu sento que eu não há mexido Ettore, o moleque autenticado mais uma vez Porque me chupa tanto e não é mexido, eu sento que eu não há mexido Parece que me chupa tanto e não é mexido, meu chupa tanto e não é mexido Para de caô, para de palhaça Para de caô, para de palhaça Você que tá é puta pera, hein, pute, Anny, tá aqui Você que tá é puta, pera, hein, vai eu 먼저 morar Sei que cê é puta tanqueira, escute a reváquia Tá incomodado? É sério de lei Eu sou puta, sou piranha só porque não te peguei Você que cê é puta, piranha só porque não te peguei Só porque não te peguei Eu sou puta, sou piranha só porque não te peguei